As crianças de 5 e 7 anos de idade morreram afogadas na última segunda-feira, no Poço, no bairro 25 de Setembro, na cidade de Ximoio, província de Manica, quando as mesmas brincavam ao redor de uma residência abandonada. Os familiares das vítimas contaram que as crianças desapareceram no final da tarde de segunda-feira, sem os parentes se aperceberem de que tinham caído no Poço. Os corpos dos menores foram encontrados dois dias depois a flutuar no interior do referido Poço, cujo resgate envolveu os residentes locais, a Polícia da República de Moçambique e o Corpo de Salvação Pública. Segundo o líder comunitário do bairro 25 de Setembro, em Ximoio, Luís Gravata, estes episódios são correntes naquele bairro, tendo lamentado a situação, apelando, entretanto, aos pais e encarigados de educação a serem muito zelosos para com os seus filhos e educandos, para evitar que mais crianças continuem a perder a vida em circunstâncias similares. Na mesma senda, David Maruza, tio de uns dos finados, lamentou o infortúnio e afirmou ser necessário que as lideranças comunitárias e municipais prestem atenção para com terrenos e casas abandonadas, que têm vindo a ser fonte de tragédias nas famílias, aproveitando o momento para pedir a responsabilização criminal do proprietário do terreno, que deixou que o capim crescesse, o que não permitiu que as crianças se apercebessem do perigo, tendo caído no poço, descoberto e circundado por capim. Os corpos dos dois menores foram evacuados pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal para a morgue do Hospital Provincial de Chimoio.